Eu estou aqui no atracadouro da vila de Milha Bela, que eu queria mostrar esse pássaro, porque ele é chamado de Socorro. Ele é um pássaro bem comum, mas a curiosidade legal sobre ele é que antigamente Aristóteles e outros autores falavam que ele trazia azar, que é o motivo de que ele sai à noite. Também esse é o motivo dele ter o nome Socorro Minhoco, porque à noite ele sai e de dia ele repousa. Eu achei isso uma curiosidade dos gregos, muito legal. Rindley Beatish Plays the game that never ends Some out loud but never prays Rindley Beatish Wears a coat that's black and long He doesn't know that it's so wrong Simply Beatish A child for a dinner A grown-up world No lies, good things to court Once a week I could be 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 Obrigado.